O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires e hoje é o dia do doutor Augusto Legnani Neto, nosso oftalmologista cirurgião. Então, hoje é com ele e na sequência nós teremos o nosso gerente da Cicred lá da Avenida Brasil, o Anderson Cruz. E vamos falar da nossa poupança premiada. Tem muitas novidades, hein? Porque nós falamos muito, né? Ano passado, poupança premiada, capital premiado, mas se você depositar, abrir uma cadeirinha de poupanças com R$100, você terá o número da sorte. Mas se você quiser dobrar tudo aquilo, se você quiser triplicar tudo aquilo, números, mais números e números e números, você tem muito mais chance de concorrer aos prêmios sempre em dinheiro. Cicred faz a diferença, que eu sempre falo. Então, teremos, e claro, para finalizar o nosso trabalho, nós temos a nossa culinária, ok? Eu vou para o comercial, volto na Clínica da Visão com o doutor Augusto e depois nós temos o Anderson Cruz. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga sua poupança para o Cicred e concorra a R$2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Heloísa Evaristo e eu sou aluna da Guarda Mirim E hoje eu vim aqui dizer que nós precisamos da sua colaboração, da sua ajuda Agora nós vamos falar para vocês aqui da Casa Matos, mas é dos tecidos que acabaram de chegar Estampas, tecidos lisos, mas cores muito bonitas e diferenciadas, né João? Cores da moda Cores da moda Verdade Nós vamos falar um pouquinho, embora a Casa Matos tem um leque muito grande de tecidos Tecidos de festas Sim Rendas, paitei, gripe, lese, o que você imaginar na semana da Casa Matos Mas hoje vamos falar um pouquinho do tecido que você pode fazer uma roupa mais leve nesse verão Fazer um vestidinho, uma blusinha, né? Então vamos falar das nossas estampas, das viscoses, estampadas Dá para fazer vestidinho, para fazer camisa, blusa Várias estampas, um caimento maravilhoso Saia longa Aqui está um manequim que as nossas colaboradoras montaram Elas fazem esse trabalho com o nosso tecido Toda essa montagem fica linda, toda essa amarração Aliás, nossos colaboradores estão de parabéns pelo trabalho, pela dedicação Estão mesmo, fazem muito bem E um tecido mais leve, esse aqui é um crepe mais fininho, com um pouco mais de transparência Sim Como a gente sempre fala, aqui é um aperitivo só, mas tem muito mais coisas aí Verdade, verdade Verdade E a novidade desse ano, Tamires, um tecido leve Isso são as cores cítricas? Exatamente, hoje é o crepe dunas É um lançamento, nós não tínhamos isso aí É uma coisa desse ano, entrou, entrou bem Teve uma boa aceitação, a costura bem, não abre na costura Verdade É um tecido leve Não amassa As cores, você está vendo aí Elas falam por si próprias Tem o verde, é Você quer uma cor mais forte, uma cor cítrica, um rosa mais suave, né Olha que coisa bonita, o verde Entendeu? Lindo, lindo, João Muito bonito Tecido tem, é só usar a criatividade Eu quero fazer um conjuntinho, uma blusinha, um shortinho, faça Eu quero uma calça solta, faça Um vestidinho leve, uma blusa Verdade O importante é o tecido, que o tecido tem um caimento maravilhoso, uma boa aceitação E uma novidade, Tamires Essa é a segunda remessa que a gente recebeu Ah E abaixamos o preço mais um pouco Não, eu, gente Nós estamos sempre procurando fornecedores melhores, procurando E achamos um fornecedor que dê uma condição melhor pra gente E a gente repassa pro nosso cliente Isso que é importante, por isso que Casa Matos faz sucesso Eu vou passar aqui na sua frente Mas olha só, esse crepe Duna Que é um crepe que está super moderno, uma aceitação muito boa Por R$ 27,90 o metro É isso mesmo Se você costura, ou se você tem uma costureira Você aproveita Você aproveita muito bem Você terá um traje bonito, moderno e bem em conta Com certeza E a Casa Matos tem tudo isso pra te oferecer Além desse verde, nós temos essa cor aqui O pink O pink, a minha mãe fala que é a cor maravilha E esse verde também, lindo, que é uma mistura com azul, sei lá Mas é muito bonito E as cores do verão E as cores do verão Agora, aquela renda ali do lado me chamou muito a atenção Muito bonita, né? Uma renda mais pouco arabesco, né? As meninas também fizeram essa montagem aí Um bordado graúdo Colocaram um tecido fende de fundo Olha que maravilha Ficou, ficou, ficou muito bem E nós temos um leque de opções aí também nessas rendas Então você que está com a festa programada Ou um passeio, né? Quer levar uma roupa mais leve, está aí Ou tem uma festa programada, uma formatura, um casamento, um evento Venha na Casa Matos Sempre Gente, lembrando vocês mais uma vez Utilizem O Credi Matos Credi Matos Aceita todos os cartões Todas as bandeiras Todas as bandeiras E você pode comprar também no Crediário da Casa Matos Utilize o Credi Matos E eles parcelam até em seis vezes Depende do tamanho da compra, né? Com certeza Casa Matos é uma mãe, gente Vem para a Casa Matos e faça suas compras E seja feliz Casa Matos A casa da moda É isso E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho No Cicredi, o atendimento é próximo, com soluções financeiras ideais para a sua vida Porque aqui você é sócio da cooperativa E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região Impulsionando a economia local Venha para o Cicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista Estou aqui porque tem perguntas e bem interessantes para ele no dia de hoje Boa noite, doutor Boa noite, Tamires Tudo tranquilo? Tudo tranquilo Boa noite para você, boa noite para o pessoal de casa Estou te achando mais magro? Magou bastante essa semana? Pode ser É a Nath, é a minha nutricionista, agora tem nutricionista em casa? É verdade, falando nisso ela estará inaugurando o consultório Essa semana provavelmente ela vai inaugurar o consultório E daí nós teremos aí a nutricionista atendendo Todos vocês que precisarem Exatamente, nós vamos passar endereço, telefone Todos vocês entrarem em contato Natália Gomes Eco Ela tirou o Legnani do nome, mas tudo bem Ela tirou O Legnani ficou nos documentos No cartãozinho dela está Natália Gomes Eco Fazer o que, né? Vai entender Vai entender Mas é importante, a qualquer momento a gente passa o telefone Endereço da clínica, tudo direitinho Eu vou ser certa a primeira da fila Estou precisando Vamos lá então, tem perguntas para o doutor Olá doutor Augusto O senhor falou sobre o buraco de máculo esses dias no programa E isso me chamou atenção Eu gostaria de saber Como é a visão de quem tem degeneração macular A visão de quem tem degeneração macular E quem tem buraco de máculo é mais ou menos próxima Por quê? Porque a gente tem uma porção central da visão Que é a mácula Essa mácula é onde a maioria dos nossos cones ficam Cone é o que faz a nossa visão em cores Então a nossa visão detalhada fica nessa mácula Essa mácula, ela corresponde a 5% da retina Então em 5% da retina Do tapete, que é esse nervoso É onde a gente tem a visão preferencial A gente tem a visão central Quando eu olho o seu rosto Os detalhes que eu vejo no rosto Eu vejo com a mácula Então se eu tiver um problema em cima dessa mácula Um buraco macular Ou um DMRI Degeneração macular relacionada à idade Ou qualquer alteração da mácula O que vai fazer? A gente vai perder o detalhamento dessa visão central Então o que vai acontecer? Eu vou ver em volta Eu vou ver o cabelo Mas eu não vou ver os detalhes do rosto Para eu ver o rosto A área central Eu perco a área central Então muitas vezes quando a gente mostra Aquela linha de letras A pessoa vê a primeira e a última Ela não consegue ver o meio onde ela está olhando Porque aquele meio está degenerado Então está distorcida a imagem ali no meio Algumas pessoas percebem Sabe quando você olha aquelas grades de portão Que são uma do lado da outra? Então elas olham Elas veem a grade E quando chega no meio Elas entortam Ou elas distorcem Então isso daí É uma alteração do centro da visão Tanto o buraco macular Quanto a degeneração macular Podem fazer essa alteração Só que muitas vezes No buraco macular Essa alteração é menor O buraco macular Tende a estragar uma porção menor Da mácula Já a degeneração macular Ela estraga mais Então ela faz uma lesão maior Então o defeito é maior Que a pessoa percebe Só que para perceber Ela tem que estar com o olho fechado O olho que está com problema Pode ser sobreposto Ao olho bom E daí ela enxerga com o olho bom Tem uma mancha com esse olho E às vezes não percebe Essa mancha tão cedo Agora essa degeneração Você falou assim Que ela fica uma imagem distorcida A área central da visão Ela fica distorcida Ou é uma visão que já acabou também Não é uma visão que já acabou Porque a visão Ela pode ser restaurada ou não Ela é um fenômeno complexo Então assim É o que a gente vê Mais o que a gente interpreta Isso é visão Então se a gente tem uma diminuição Dessa visão Porque desarranja algum dos cones Se esse desarranjo for pequeno A gente consegue interpretar aquela imagem E não perceber tanto aquela perda Quanto maior o desarranjo Quanto maior você tira as coisas de lugar O cérebro tem um mapa Daquilo onde deveria estar E quando ele recebe a imagem Ele imagina que está naquela posição Para formar a imagem Se você tira eles do lugar A imagem distorce lá dentro da sua cabeça Porque o cérebro estava Acostumado com aquela posição de cones Então a primeira coisa É essa distorção de imagem Distorção não é cegueira Tá Depois da distorção Se isso aí continuar For piorando Progredindo Você pode ter uma perda central Só que uma perda central Também não é cegueira Não apaga a luz Por quê? Porque a gente tem toda a periferia da retina Ainda funcionando Então o caso onde apaga a luz São muito raros Tem que ter um dano Muito extenso da retina Então a degeneração macular Não consegue fazer isso E nem o buraco macular Não consegue fazer isso Então eles não causam A cegueira total A cegueira que a gente imagina É que aquela cegueira do olho Apagar, né? Isso não acontece Nessas duas patologias Vamos lá com outra pergunta Quem faz cirurgia de catarata Como faz para lavar os cabelos Com shampoo e não cair nos olhos? Coloca um tampão Não tem problema Não tem problema A vida é normal Como as pessoas têm essa preocupação Após cirurgia de catarata Até a pessoa pergunta Se pode pintar o cabelo Deixa a raiz ficar grandona Não, pode pintar o cabelo Não, não precisa ficar feio Não, não tem porquê É vida normal Que a gente não quer Que vocês fiquem apertando os olhos É Cuida pelo shampoo A gente não cuida já Para o shampoo nono, né? Não é uma coisa Você não vai lavar o cabelo De olho fechado? É o cuidado que você tem No dia a dia É o cuidado que você sempre teve Continua com os cuidadosos Terminou ali o banho Pinga os colírios Que são os colírios antibióticos Que tem no pós-operatório Então você deixa para fazer o banho Próximo da hora de pingar os colírios Também se você estiver preocupado Que vai escorrer alguma coisa Logo depois do banho Você faz aquela gota do colírio Que geralmente é do horário da noite E daí também ali Se tiver qualquer problema O antibiótico ali Vai fazer a limpeza E tudo mais Resolvido Então vamos lá Fiz cirurgia de catarata E formou uma bolha de ar no olho Fiquei muito preocupado E assustado com isso Por que isso acontece, doutor Augusto? Formou Formou Não acontece Às vezes a gente Não é normal E deixa uma bolha de ar Às vezes, dependendo da cirurgia Para a gente fazer O fechamento da incisão melhor Em vez de a gente deixar o olho Com líquido dentro A gente deixa ele com ar Porque o ar Ele faz com que Essa incisão Não tenha vazamento Então Em alguns casos A gente prefere Manter o ar Deixar um pouco de ar Lá dentro do olho Ao final da cirurgia Para evitar que Algum Que alguma incisão Fique vazando Então Não acontece De aparecer ar lá dentro Normalmente É o cirurgião Que deixou o ar Por algum motivo Tá Então E daí? É que Ele sai Ele é absorvido Normalmente Então Depende de quanto ar Você coloca Demora mais ou menos tempo Cirurgia de retina É corriqueira Toda cirurgia de retina Ao final Ou você coloca um mole Ou você coloca Um gás Ar E esse gás Dependendo da composição dele Ele pode demorar de 7 Até 40 dias Para sumir Então ele vai absorvendo E vai sumindo Então É normal Em algumas Situações Nós colocarmos ar Dentro do olho Então conversa com o seu médico Ele deve ter tido um motivo Para ter feito isso Na maioria das vezes A gente não precisa fazer Mas tem algumas vezes Que é necessário Ó Teve um pequeno vazamento Na incisão Ela não estava fechando direito Resolvi deixar um pouquinho de ar Hoje está com uma bolinha Daqui a 2, 3 dias Ela já soma Nada de mais Então tá aí Fui ao médico Com a minha filha E o médico falou Sobre extração Intracapsular O que que é? Nem eu sei Extração intracapsular É como a gente fazia Antigamente A cirurgia de catarata Antigamente A gente A gente Tirava O cristalino Com a cápsula e tudo Ah Então o pessoal fazia Tirava? Tirava inteiro? É Era até Era feia a cirurgia Não, eu imagino Tinha até uma lâmina Que era a lâmina de Von Graf Von Graf Que foi um dos primeiros A fazer a cirurgia de catarata E o que que ele fazia? Ele pegava essa lâmina Atravessava no meio do olho E cortava pra cima assim Então ele cortava Metade do olho pra cima Abria Levantava a córnea Pegava um Crio Uma Uma Prove A gente pegava Uma Uma ponteira de Crio Aquelas ponteiras Que a gente usa Pra queimar manchinhas Na pele Sim Aquela ponteira de Crio Ia lá Encostava no cristalino E congelava ela Ela congelava o cristalino E ele arrancava tudo E daí costurava o olho Caraca Essa era Isso não existe mais então Não, não Não existe motivo Pra fazer isso mais Essa era a extração Intracapsular Hoje em dia Não existe motivo Pra fazer esse tipo de extração mais Nunca falava sobre isso É bem interessante Imagina o quanto Que deve ser feio mesmo Você extrair tudo Então Essa época Que era a época Dos avós Dos pacientes Que eu estou operando agora Que é a época Dos avós Dos avós Que estão vindo aqui agora Então Essa época Era sempre Extração Intracapsular E nessa época Que falava assim Ó Tem que ficar cego Pra operar Tem que madurar Porque o resultado Da cirurgia Não era bom Então Se você fizesse isso Num paciente Que estava enxergando Alguma coisa Ele ia achar Que depois da cirurgia Ele ficou pior Então Essa era a época Em que você esperava O cara Ficar cego Pra daí Valer a pena Operar de catarata Misericórdia Era assim Nessa época Era assim Porque O medo É de segurança É E daí o paciente Ficava internado Três dias Ele tinha que ficar De cara pra cima Cara pra baixo Cara pra cima E era todo Não era do seu tempo Não Era toda uma sessão No meu tempo A gente aprendeu Com a cirurgia Extracapsular Extracapsular A gente não fazia Com faco lucificador A gente fazia Um corte menor De 7 milímetros Mas um corte Bem maior Do que a gente faz hoje E a gente abria A cápsula anterior Deslocava o cristalino E tirava ele inteiro Só que não congelado Só que mantinha a cápsula Pra poder colocar a lente Depois dava ponto Era uma cirurgia Que requeria cuidado Porque se o paciente Fizesse força Aí ele saia Pela incisão Ficava o colinho Parecendo uma pupila de gato Então tinha que ter Repouso e tudo mais Aí veio a faco lucificação Que daí Essa técnica mais moderna Hoje em dia Que modernizou Aí essa técnica moderna A incisão é de 2 milímetros Então a gente foi de 11 Pra 7 Pra 2 milímetros Agora com uma incisão De 2 milímetros Ela não precisa nem de ponto Pra vazar essa incisão Você tem que apertar O olho com força Senão a incisão Se fecha sozinha Essa cirurgia Ao final dessa cirurgia O paciente tem vida normal Levanta e vai embora Sem tampão E vai piscando E vai usar o olho Não tem problema Por isso que eu falei Que não tem problema Tomar banho E essa Essa noção É de quem fazia Extra capsular Com certeza O oftalmologista Brincou com ela E falou isso E ela Que provavelmente foi explicar Alguma coisa Uma cirurgia mais antiga Agora você falando Apertar o olho De vazar Se eu apertar bem O meu olho Mas apertar Eu consigo estourar ele? Olha O globo ocular? Estourar o globo ocular É muito difícil Mas tirar ele do lugar Não é tão difícil É O pessoal coloca o dedo em cima E arranca mesmo Inclusive Tem um acidente Teve um acidente recente Em que a pacientinha Bateu o olho Numa porta E Reviscerou o olho Meu Deus Ai que triste É Esses acidentes são terríveis É uma coisa que pode acontecer Então Estourar o olho É difícil Bem difícil Mas tirar o olho do lugar Não é tão impossível assim não Colocar Botar o dedo Apertar Dá pra tirar Com força Relativamente Baixa Meu pai Tá louco Como saber Que a lente Que eu escolhi Peço bem atenção Aliás Foi um texto que escrevei Eu dei uma resumida Na situação Como saber Que a lente Que eu escolhi E que foi Implantada no meu olho É aquela de qualidade Tipo assim Escolhi uma de qualidade Uma boa Uma top E foi colocada Uma inferior Como ela A pessoa O paciente Fica sabendo Que foi colocada Aquela que ela escolheu Complicado Complicado Eu acho que tudo vai Da confiança Tua Com o profissional Que vai fazer a cirurgia Se a pessoa Quiser mentir Ela tem como Mentir de várias maneiras Então se você não confia Na pessoa que você está fazendo Normalmente Quando a gente faz a cirurgia A gente entrega um cartãozinho Da lente Da lente Introcular Que naquele cartãozinho Tem o número de série Tem o modelo E ali você pode ver Se é uma lente importada Se ela é nacional Você pode até seguir ela Colocar os nomes Na internet E ver Qual a qualidade Da sua lente Agora Qual a qualidade Que foi vendida Para ela O que foi prometido Então assim Aqui na clínica Nós usamos sempre Lentes importadas Por quê? Porque a lente importada Ela tem As que a gente usa Oferece mais qualidade? Não é só a qualidade Mas elas tem muito mais Tempo de mercado Quando você tem Uma pessoa Que faz a mesma coisa Há 30 anos Aquela pessoa Tem uma excelência Em fazer aquela coisa Maior do que Alguém que começou Há 5 anos 10 anos Por quê? Porque a repetição Já fez com que Nesse tempo de 30 anos Eles já tivessem Todos os problemas Que poderiam ter tido Numa empresa mais nova Então a gente usa Essas empresas antigas Que tem uma Uma qualidade E uma E um tempo De oftalmologia Mais longos Porque a gente sabe Que os problemas Já foram resolvidos Dentro dessas empresas Então a chance De nós termos problemas Com essas lentes São muito baixas Já em outras lentes Mais jovens Mais novas A gente sabe Que esses problemas São mais comuns Você pode ver isso Com os carros A gente tem aquelas Empresas antigas Que fazem carros Você sabe Que o número De queixas De reclamações Daquelas empresas Mais antigas São menores Do que as empresas novas Ah, mas a empresa nova Faz mais barato Tem aquilo Tem aquilo Perfeito Não estou dizendo Que é ruim o produto Estou dizendo Que eles ainda Não tem experiência Para saber todos os problemas Que aquilo pode acarretar Então a gente usa Lentes importadas De empresas antigas Agora dentro dessas lentes Eu vou oferecer Para meu paciente Três tipos Uma em que Ele vai ter que usar Óculos de longe De perto É mais barato Uma em que Ele não vai usar Óculos de longe É um pouco mais caro E uma em que Ele não vai usar Óculos nem de longe Nem de perto Essa lente Ela pode ser tórica Pode ser trifocal E pode ser bifocal Aí elas vão ter Três preços diferentes Então Se ele pagou Ah eu comprei A mais cara De todas Que ele tinha lá Como que ela vai saber Se foi ou não Ela está enxergando Sem óculos Fez o que ele prometeu Muito provavelmente Está certo Agora Ah mas eu paguei Dez mil E o fulano pagou Oito E ele enxerga Desse jeito E eu enxergo daquele É o mesmo médico Não é o mesmo médico Médicos diferentes Cobram valores diferentes Às vezes Para fazer o mesmo trabalho Tudo depende do local Tudo depende do hospital Que ele usa Às vezes o hospital É mais caro Então tem vários fatores Que influenciam O preço de uma cirurgia Então não dá Para você comparar Não é como produtos Que nem comprar Duas televisão LG 78 polegadas Mesmo número Na Casas Bahia É um preço Na Americanas é outro É o mesmo produto Então você pode comprar Só que você vai ver Que uma entrega Melhor do que a outra Ainda assim Você vai ver Que tem diferenças Nas lojas Mesmo vendendo Mesmo produto Agora você imagina Onde tem um trabalho manual Que é o trabalho Do cirurgião Como é que você vai comparar O trabalho de dois cirurgiões E falar Ah, mas o fulano Combra mais barato Mas como que é o trabalho dele Qual que é a qualidade Quanto tempo ele tem de experiência Tudo isso conta E isso muda o valor Então Você tem que ver Se ele te entregou O que ele prometeu Se ele te entregou O que ele prometeu Querido Deve estar ótimo Deve ser Deve ser o que é Exatamente Bom, eu tenho tantas perguntas Aqui pro doutor Augusto Mas eu vou pra gente finalizar Pessoal de Cianorte Mariluz Iguarapuava Te mando um abraço E parabéns Pelas tuas entrevistas Que o pessoal A nossa família Ontem de noite Até a Neuzinha Lá de Mariluz Entrou em contato comigo Um abraço pra você Que Deus abençoe E o pessoal de Iguarapuava E de outras cidades Há esses dias atrás Parabenizando Sempre pelas tuas entrevistas E da forma Que você explica Viu como valeu a pena A primeira entrevista Que a gente fez Que eu falei Doutor Augusto Fala na linguagem Do pessoal de casa Que eles vão gostar E tremia, né? E tremia E deu certo Deu certo Muito certo Até hoje Nem pra falar Que faz 16 anos Não, não Eu comecei com 15 Verdade Doutor Vamos ficando por aqui Nosso tempo já estourou Mas foi muito importante Principalmente Essa última pergunta Que foi enviada Pro doutor Augusto É bem interessante mesmo E o texto Era grande Mas eu dei Uma pincelada E trouxe Pro doutor Augusto Porque é a pergunta Muito obrigada Que Jesus te abençoe Grandemente E até mais Aqui uns dias Obrigado, gente Uma boa noite pra vocês Uma boa noite, Tamires Deus abençoe a todos Até mais E se existisse um jeito Mais humano De cuidar Da sua vida financeira Daqueles que você escolhe Entre a tecnologia E o atendimento Olho no olho No Cicrede O atendimento é próximo Com soluções financeiras Ideais para a sua vida Porque aqui você é sócio Da cooperativa E os resultados financeiros São reinvestidos Na sua região Impulsionando a economia local Venha para o Cicrede Onde o dinheiro Rende um mundo melhor Hoje eu quero passar pra vocês A promoção que está acontecendo Aqui na Casa Amados As blusas de malha Blusas de verão Agora você vai comprar Com 20% de desconto à vista Ou 10% a prazo Nós temos as blusas de malha Nós temos as blusas de malha Com manga Nós temos as blusas em malha Também sem manga São blusas com aquela malha fresquinha As malhas fruit Ou também no pio de algodão Também colocamos na promoção Os vestidos Os vestidos de malha Que você também vai escolher Com a sua numeração São vestidos que entraram Na promoção também Com 20% de desconto à vista Ou 10% de desconto no prazo Aproveite e venha conferir As nossas promoções de verão Aqui da Casa Amados Abre uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga sua poupança pro Cicred E concorra a 2,5 bilhões Em prêmios em dinheiro Já de volta do nosso comercial Vocês acompanharam aí Doutor Augusto Legnani Neto Com aquele recado importante De sempre Agora nós vamos conversar Com o Anderson Cruz O gerente da Unidade Da Avenida Brasil Tudo bem contigo Anderson? Tudo bem Tamires Beleza, tá bronzeadinho? Você viu só É o verão É piscina É piscina As férias, né? Tudo isso faz bem, né? Muito bem Pele saudável Se na semana o sítio Melhor coisa que tem Gente, eu sou apaixonada Eu vim, né? Eu vim do sítio também Era muito gostoso Às vezes eu Com a família a gente fala assim Eu era feliz e não sabia Né? Tão gostoso Tudo natural É viver, né? Viver na natureza Cachoeira A mata Não é gostoso? Muito bom Tudo é diferente, né? Sim, muito bom Você respira diferente Mas é muito bom Mas Quando os meninos da Cicrede Aparecem no programa Da Tamires Eles vêm trazer novidades E agora, meu amigo Então já foi lançada A nossa poupança? Sim, Tamires Como todos os anos A Cicrede vem, né? Com a promoção Da poupança premiada E é o segundo ano Que vem com o capital Premiado também A poupança premiada Traz muitos sorteados Ano passado aqui Em Umarama Entre as três agências Nós tivemos sete sorteados Sério? Sete sorteados Olha só que beleza, gente A sorte está rondando Está rondando Eu sempre falo Que ele é um menino da sorte É, isso aí Sempre tem ganhador Na minha agência O primeiro do ano passado De 10 mil Foi na nossa agência Viu? Eu falo que ele é um pé quente Então, gente Não perco Esta oportunidade Mas Bom Muitas perguntinhas aqui Eu vou fazendo Essas perguntas Que foi montado aqui Para que vocês Fiquem sabendo também Como que tudo vai funcionar E ele responde Para a gente Como faço para participar? Preciso me inscrever Para participar De todas as maravilhas Da nossa cooperativa Secred? Não Não precisa se inscrever É muito simples Basta ter Uma conta corrente Para participar Do capital premiado Ser um associado Se crede E se for Para concorrer A poupança premiada Basta ter uma conta Poupança integrada A conta corrente Então É muito simples Você Como a Tamiris Disse no início Do programa A cada 100 reais Tanto na poupança Ou no capital social Você passa A concorrer A campanha Iniciou no dia 6 De março Então todos os depósitos Feitos em poupança integrada Ou aportes em capital social De 100 reais Ou acima Está concorrendo Agora esse 100 reais É para os dois? Para os dois Para os dois Tanto Eu posso fazer Ou 100 reais em poupança Ou 100 reais em capital social Olha que bacana Vamos lá contra a pergunta Então Para dar tempo Para responder tudo Quem já é associado Já está concorrendo? Está concorrendo Entre aspas Entre aspas Se fez as aplicações Em poupança Ou aporte em capital social A partir do dia 6 6 de março Verdade Agora Para abrir uma conta Vamos imaginar Que quem está ali Nos assistindo agora Nos ouvindo Ele não Está na Secred Ele não é associado Sim Então O senhor Ou a senhora Já pode Então se associar E já pode Começar a concorrer Isso Se torna um associado E já começa A participar da campanha Abre a cadeneta De poupança Uma conta corrente Hoje eu vejo assim Só o poupador Ele também participa Também Eles da campanha Mas a cooperativa Ela tem muitos benefícios A oferecer Além da campanha Além só da poupança Sim Então Fica o convite De quem não é associado Quem não tem uma conta Poupança Na cooperativa Venha tomar um café Com a gente Para a gente apresentar Os benefícios Da cooperativa E automaticamente Fazer um aporte Na aplicação É R$100 Ou em capital social Para estar concorrendo A inúmeros prêmios Verdade O café O chá da Tia Zilda O chá da Tia Zilda O café Na verdade É o café E o chá da Tia Zilda Não tem igual? Não tem igual Muita gente Fica invejando ela Nossa O que tem de pessoas Que procuram o chá Da Tia lá na agência Mas é verdade Ela faz um chá Tão especial Eu já tentei fazer Eu fico até salivando Só de lembrar Vamos trazer ela aqui um dia Para ela fazer o chá Para nós Vamos trazer ela Para a cozinha Isso faz Faz parte da Cicred Eu sou a Cicred Já há tanto tempo Quem tem apenas Conta Corrente Pode participar Da nossa promoção Se for no Capital Social Sim Porque quem Tem uma conta corrente É um associado Então já tem A conta capital Então se fizer um aporte De R$100 ou mais Já participa Agora se eu tiver Só uma conta corrente Na cooperativa E eu quero participar Da poupança Nós estamos falando Tamire Sempre em duas campanhas Uma é o Capital Social E a outra é a poupança Então sempre eu vou falar Das duas Sempre Então Para eu participar Da poupança premiada Eu preciso ter Uma conta poupança Integrada A minha conta corrente Mas isso é simples É só Sem burocracia nenhuma É só solicitar Para o gerente da conta Ou para mim Gerente da agência A gente já Faz essa integração Da poupança Verdade Chega lá Conversar Tomar um café Tomar um chá Da tia Zilda E falar de negócios É tão gostoso Um bom café E um bom chá E falar de negócios Não tem Não tem porque dar errado É isso mesmo E a Cicred é isso Gente É tudo de bom Como eu faço Para me associar A Cicred Abrir uma conta capital E passar a concorrer Qual o valor Para mim Abrir uma conta corrente Por exemplo Hoje Tamires Para abrir uma conta Ser um associado Cicred Porque nós somos Uma cooperativa Somos uma sociedade De pessoas Então Hoje nós temos Um valor simbólico Que a partir de um real Integralizado em conta capital Você já é associado E participa De todos os benefícios Inclusive agora No início do mês Após o processo Das assembleias Quem é associado Cicred Pode entrar lá No aplicativo Ou consultar A agência A gente vai estar Distribuindo também Algumas cartinhas Que você vai ver Que teve a distribuição De resultados A cooperativa Teve um resultado De 149 milhões Desses 149 45 milhões Foi distribuído Entre os associados Então Isso aconteceu agora Então Para você participar De todo esse movimento A partir de um real Isso para se tornar Associado Para participar Das campanhas Que nós estamos Falando hoje É 100 reais De capital social Ou 100 reais Em conta Integrada Poupança Uma vez Na assembleia Você falando Estou lembrando Uma mulher Uma senhora Indagou o seguinte Eu sou associada Eu tenho meu cheque Verdade A gente recebe Chequezinho Lá a gente olha Conforme a movimentação Vê tudo direitinho Mas esse dinheiro Não vem para mim Agora De que forma Que fica esse dinheiro Lá na nossa agência Boa pergunta Obrigado Tamires É o seguinte A cooperativa Como eu estava dizendo Uma sociedade de pessoas Como que a gente Fortalece ela Com capital social Então Hoje Um associado Vai procurar A cooperativa Procurar uma linha De crédito Procurar Uma rentabilidade Diferenciada Nas aplicações Vai procurar Nós temos 300 produtos Hoje Para oferecer Para os associados Consórcios Então assim A gente Pode ter mais Uma agência Aqui em Marama Uma quarta agência A cooperativa Abriu agências Em várias cidades Que inclusive A gente é a única Instituição financeira Em alguns municípios E distritos Como tudo isso Faz essa engrenagem Da cooperativa girar É a conta capital Então Todo ano Que a cooperativa Distribui o capital Social Para as contas Fortalece a cooperativa A cooperativa Tem duas formas De fazer patrimônio Gerando resultado E integrando Capital social Então Toda vez Que eu faço Um aporte Capital social Ou que a cooperativa Distribui resultados Eu estou fortalecendo A cooperativa E sempre Olharmos Do viés De como se fosse Uma previdência Pensar um pouco Mais nesse produto No longo prazo Porque quando eu Completar 15 anos De conta E 65 anos De idade Eu retiro Esse valor Com todos os juros Isso que eu ia te perguntar Tem rendimento Tem rendimento 100% De selic A média De selic Então esse ano Rendeu mais de 11% Quase 1% Ao mês Então é Mais que a poupança Mais que a poupança Qual que é a diferença Da poupança Que é um dinheiro Que eu não tenho Tanta liquidez Que a gente chama Se eu preciso Pagar um boleto Eu não consigo resgatar Esse valor Diferente da poupança Então Sempre pensando Mais a longo prazo Daí Fica Muitos questionamentos Mas 15 anos 65 anos De idade Tá Mas todo mundo Hoje precisa De uma instituição Financeira Todos Centralizam A movimentação Em algum lugar Os anos vão passar A idade vai chegar E se for no Cicred Você vai ter o benefício Da conta capital Vai ter esse valor Para resgatar Se for numa instituição Financeira tradicional Esse valor todo Que você gerou De lucro Chamado nos bancos Foi para os acionistas Não gerou Desenvolvimento local E você não teve Essa economia Essa reserva Para lá na frente Usufruir Viu gente É maravilhoso Ou ser associada A Cicred Maravilhoso Bons rendimentos Sempre É um orgulho Eu sempre falo Que é um orgulho Para a gente Nós associados Da nossa cooperativa Cicred Né É muito bom E assim também Me dá um pouco Mais de espaço Claro Fica à vontade Hoje né Tem sim A gente sabe Que tem cooperativas Que distribui Né Faz essas sobras Cair em conta corrente Só que quando a gente Pega Né Ah O Anderson Pegar o meu exemplo É um exemplo mesmo Tá Mil reais Que foi minha participação Na cooperativa Dos meus depósitos Dos meus investimentos O que eu movimentei O meu cartão Do consórcio Que eu fiz Na cooperativa Vamos dizer que Veio mil reais Mil reais Para o Anderson Hoje resolve Talvez né Mas não é uma Quantia muito grande Só que se eu pegar isso Na quantidade de associados Que a gente tem Todos juntos Fortalece a cooperativa Se a cooperativa Distribuir esse Esse montante Para cada associado Eu vou Estar Enfraquecendo A cooperativa O que eu quero dizer Com isso Tamires E aos telespectadores Que quando Chega um associado Na cooperativa E Inclusive Este ano A gente fez Uma operação Milionária O associado Vai e fala Estou comprando Uma fazenda Preciso de 90 milhões Esse crédito tem A gente sabe Que tem cooperativas Que você vai lá Pedir 3, 5 milhões Não consegue ter frente Fazer frente Porque Quando a gente Pega a legislação Banco Central Basileia Essas cooperativas Não tem patrimônio Fortalecido Para fazer frente A essas operações Foi isso Que nos levou Para a Avenida Paulista Foi isso Que faz com que A gente consiga Incorporar Outras cooperativas E esse capital social Que gera Todo esse crescimento Para a cooperativa Pois é Nós estamos Nas avenidas Mais importantes Isso mesmo E quanto mais A cooperativa Cresce Eu como associado Estou crescendo junto Porque a minha Rentabilidade Ela vai ser maior A minha distribuição De resultados Se a cooperativa Der mais resultado A minha participação É maior Então toda vez Que a cooperativa Se fortalece Os associados Se fortalecem Junto com ela Viu só que bacana Essa explicação Agora Por isso que ele veio Aqui hoje Para explicar tudo Direitinho Se você não é Um associado Agora é a hora Associar-se Ao nosso A nossa Cicred É possível Se associar E abrir uma conta Através do aplicativo Sim A nossa cooperativa Tem o Cicred Se eu procurar Lá na minha Loja de aplicativo Cicred 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 É a nossa Conta digital Consegue realizar A abertura Por lá Viu que bom Não precisa nem Lá Não precisa nem Na agência Mas aí a gente Vê que houve A abertura da conta Um gerente Vai fazer contato Ótimo Aí tem um valor Para depositar Você já deposita Está tudo certinho Às vezes as pessoas Estão tão ocupadas Às vezes o marido A esposa Trabalhando fora Às vezes eles não têm Aquele tempinho O tempinho que tem Na hora do almoço Que tem os filhos Às vezes para atender Então Dá para fazer isso Oportunidade Sempre tem Para estar Com a nossa Cooperativa Cicred Qual é a importância De ter a conta capital E aumentar os valores Integralizados nela Aí que nós explicamos É aqui que a gente Acabou de falar É Então gente A importância É muito bom Como eu acho Meus números Da sorte Na poupança premiada Vamos falar aqui Do Google Dá um Google Colocar Poupança premiada Cicred Já vai vir O link Coloca ou o CPF Ou a agência E a conta corrente Já vai vir Os números da sorte Capital social Também Se for no capital Capital premiado Colocar Capitalpremiado.com.br Já vai vir também Para conferir Então todas as vezes Que realizar os aportes Ou as aplicações Em poupança A minha avó É muito disso Quando ela faz A aplicação Ela acha que A gente vai levar O número da sorte Para ela Um papelzinho Não é digital Esse cupom E a gente consegue Todos os associados Conseguem acompanhar Online Tanto os sorteios Quanto os cupons Que estão sendo gerados Ótimo Mais uma perguntinha Para o Anderson E os valores Que já estão Integralizados Na conta capital Também geram Números da sorte Ou não Se for a partir Do dia 6 de março De 2023 Que nós falamos Anteriormente Que foi o início Da campanha Que foi o início Da nossa campanha Que foi dia 6 de março Ok E quando acontecem Os sorteios Bem que ali Nós temos sorteio Semanal Nós temos muitos Sorteios Da Cicred Mensal Vamos tentar Ser o mais Sucinto Eu sinto Para que todos Entendem Então vamos lá Na poupança Premiada Nós temos sorteios Semanais De 5 mil reais Então toda semana Tem sorteio Temos um sorteio De meio milhão De reais No mês da poupança Que é outubro E nós temos Um grande Sorteio final Que é em dezembro Se eu não me engano É dia 12 de dezembro Esse sorteio Ali finalzinho do ano Para passar milionário Um sorteio de um milhão No capital social Nós temos 10 sorteios Mensais Que vai formar Um montante De 100 mil por mês Na poupança Só voltando Na poupança A premiação total É 2 milhões e meio E no capital social É um milhão Que são 10 sorteios Mensais De 10 mil O valor então Mais ou menos Fica a 3 milhões e meio 3 milhões e meio Entre as duas campanhas Sendo distribuída Entre os associados Secred E nós divulgamos Os ganhadores Assim que ganhar A gente entra em contato Faz aquela festa Nas agências Aliás O nosso presidente Jaime Embaço Que é nosso presidente Da Vale Pequiri ABCD Paraná São Paulo Ele presta conta De tudo E ele faz questão Que o gerente Trabalhe Sempre prestando conta Da sua agência Os ganhadores Fazem fotos É tudo Documentado Um dos pilares Do cooperativismo É a transparência Da gestão Isso que é o nosso orgulho Como fico sabendo Se fui um dos sorteados É a mesma coisa A gente liga Faz aquela maior festa Antes do associado mesmo Acessar lá A gente já está ligando Com direito a confetes e tudo Isso aí Se bobear Tentar um bolinho Como saber Se a minha agência Participa da promoção Porque tem agência Que não participa Tem agência que participa É como essa campanha Ela é Da nossa central Também Não é só Vale do Pequiri Central Paraná São Paulo e Rio Então Pode ser que Dentro desses estados Tem alguma cooperativa Que não participou Mas pelo que eu Saiba Como a gente está Pegando o regulamento Todas estão participando Mas Hoje nós falamos aqui De um moarama Para os nossos associados Aqui da região Então A Cicrede Vale do Pequiri Todas as 96 agências Faz parte Da campanha Ótimo Para encerrar Vamos falar então Quando que termina A nossa promoção Sim Que foi praticamente Você já falou Mas vamos dar uma reforçada Para a gente encerrar Então A nossa campanha Iniciou no dia 6 de março Que são então Duas campanhas Distribuindo mais de 3 milhões De reais 3 milhões e meio de reais E finaliza em dezembro Então todos os aportes Realizados em poupança Ou capital social Acima de 100 reais Até dia 8 do 12 De 2023 Então até dia 8 de dezembro Está participando Aí dos Das premiações Lembrando que Quanto antes Você realizar os seus aportes Ou aplicações Você vai estar participando Dos sorteios semanais Ótimo Então a partir do momento Que eu chego Em uma das agências Nós temos 3 agências Na cidade Sim Você na Avenida Brasil Charlene Esbízero Na Avenida Londrina E nós temos o Romulo Lá no shopping No shopping Isso mesmo E todas as agências Participando Todas as agências Participando Se você vai lá no shopping Por exemplo Depois da hora Eles ficam lá Se não me engano Até as 22 horas É no shopping Até as 22 Então Dá para fazer E participar Tamiris Na minha última agência Que eu estou um ano Fazendo um ano Aqui no Morama Verdade Mas da agência Que eu vim Que foi Francisco Alves Nós tivemos um ganhador De meio milhão Que foi na tua agência Meu Foi muito Incrível Entregar aquela premiação Então nem nós Da agência Não ficamos sabendo Na data A cooperativa Fez um suspense Ali com o associado O nosso presidente Solicitou uma reunião Com esse associado Falou que queria Fazer uma entrevista Queria conversar A gente chamou O associado Na agência E no horário Marcado Eles chegaram Com toda a festa Armada Comunicando Foi surpresa Para todos nós Colaboradores Para o associado E o associado Ele ganhou Meio milhão E ele entendeu Como é importante Fortalecer a cooperativa Do meio milhão Ele aplicou Inclusive um valor Em capital social Novamente Para fortalecer A cooperativa Então eu fiz parte Disso Chegando aqui Em o Morama O primeiro sorteado Do ano de 2022 De 10 mil Foi da nossa agência Também Então é É um momento Incrível E está Pode ser seu Pode ser De qualquer associado Basta acreditar Na cooperativa Nos conhecer Quem não conhece E fazer os aportes Para estar participando Exatamente Abrir a sua conta Sua conta corrente Deixar poupança E já fazer parte De tudo O que está acontecendo São 3 milhões E meio Em prêmios Gente Dinheiro Não é mochila Não é jogo De panela É din din Que todos estão aí Precisando muito Isso mesmo Muito obrigada Por ter vindo Eu que agradeço Tamires E bom trabalho E continue Esse pé quente Viu Opa Vamos lá Quero vir aqui Contar os ganhadores Aguardem Então Brincadeira de poupança Um dia Quem sabe Dá certo Nosso entrevistar Entrevistar Essa pessoa De Francisco Alves Onde você entregou 500 mil reais Isso é muito bom Dá pra fazer Isso foi um marco Na tua vida Como gerente Sicred Sim Estou arrepia De falar De lembrar Desse dia Viu gente Que bacana É muito bom Mesmo Até a próxima Sempre que tiver novidades Por favor Ok Venha para o programa Com certeza Faça como você fez Tamires Preciso do espaço Vem para o programa Que sempre Pra Sicred Nós temos o tempo Nós temos o espaço E é muito bom A gente passar Para vocês Tudo Que a Sicred Faz De bom E de melhor Eu vou para o comercial E eu volto na cozinha Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa Promoção Poupança premiada Sicred Traga a sua poupança Para o Sicred E concorra A dois bilhões e meio Em prêmios Em dinheiro Olá pessoal Hoje eu quero Passar para vocês A promoção Que está acontecendo Aqui na Casa Mato Calça jeans masculina Nós recebemos Várias calças Que nós colocamos Na promoção Por R$99 Calça com corte reto Barra reta É aquela calça Para você comprar Para trabalhar Para o seu dia a dia Com preço super favorável Super em conta Super promoção Aproveite por R$99 Nós também colocamos Na promoção Aqui na nossa loja A calça social Masculina Por R$89 Várias cores Que você pode escolher E o seu tamanho Também está na promoção Por R$89 Essa calça social Aproveite E se existisse Um jeito mais humano De cuidar Da sua vida financeira Daqueles que você escolhe Entre a tecnologia E o atendimento Olho no olho No Sicred O atendimento é próximo Com soluções financeiras Ideais para a sua vida Porque aqui você é sócio Da cooperativa E os resultados financeiros São reinvestidos Na sua região Impulsionando A economia local Venha para o Sicred Onde o dinheiro Rende um mundo melhor Olá pessoal Tudo bem com vocês? Eu já estou aqui Na minha cozinha Porque hoje Nós vamos fazer Um macarrão A moda tamires É o macarrão É ao molho vermelho Molho vermelho Porque vai tomates E Às vezes Chega lá nos Finalmente Meu molho nem é vermelho É rosê Porque eu gosto muito De colocar creme de leite Eu gosto de colocar O creme de leite Porque eu acho Que fica mais saboroso Eu gosto Então a nossa receita De hoje É macarrão Ao molho vermelho E vamos começar Então A nossa culinária De hoje Para a nossa receita Nós vamos utilizar 250 gramas De macarrão Pode usar O que você quiser Eu estou colocando Esse porque eu gosto Ok Depois Nós temos Três tomates Cortadinhos Para fazer O nosso molho Para o molho Vai também Uma cebola Cabeça Picadinha Dois dentes De alho Cortadinho Também Eu vou colocar Três colheres Tipo sopa De azeite Vamos colocar É claro O nosso sal Para o molho Vamos utilizar Três colheres De molho De tomate De sua preferência Esse aqui É opcional Viu gente Eu vou colocar Meia caixinha De creme De leite Vamos colocar Uma colher Não muito cheia De margarina Eu estou usando A sem lactose Então a hora Que você vai fritar Coloca o azeite Mas coloca a margarina Junto Então a margarina Também O azeite Para não queimar A margarina Pimenta do reino A gosto Eu vou colocar Um pouquinho De margarina Aqui Que eu gosto Muito Vamos colocar O sal E agora O nosso macarrão Deixar ele Cozinhar Do jeitinho Que você gosta Tá bom E daí Eu mostro ele Prontinho Para vocês Né Cozido Ok Bom Eu já tirei A água Do macarrão Tá Agora eu vou Reservar Porque nós vamos Fazer O molho Então aqui Eu já coloquei O meu azeite Coloquei Três colheres De azeite Duas, três colheres E vou colocar Uma colher De margarina Junto Deixar derreter E vamos Fritar Não fritar Muito Né Vamos Caramelizar Ela vai dar Uma murchadinha Que é a cebola De cabeça Vou colocar Aqui Já vai começar A fritar Depois que ela Estiver assim Já fritinha Daí nós vamos Colocar Os tomates Olha Eu vou colocar O alho Mas eu já Vou colocar Também O tomate E vamos Deixar com que O tomate Desmanche um pouco Por isso que tem Que ser bem Madurinho Ok E vamos Deixar Então Ele junta Bastante água Então Daí ele Cozinha Ok Bom Agora Vamos ver Nosso Molhinho Agora Eu vou Colocar Meu Molhinho De tomate Vou Vou Colocar Um Pouquinho De Sal Porque Aqui Não Tem Sal Vou Colocar Um Pouquinho De Pimenta Que Eu Amo E vou Colocar O creme De Leite É Opcional Gente Sério É Que Eu Gosto Mesmo Por Minha Colocaria Creme De Leite Em Todas Minhas Culinares Agora Eu Desligo E Vou Preparar O Meu Prato Agora Eu Vou Colocar Aqui Já Que O Pessoal Gosta De De Molho Não Muito Carregado Aqui Está O Nosso Nosso Macarrão Não Molho Vermelho Mas É O Molho Rosé Por Motivo Do Creme De Leite Gente Uma Delícia Você Pode Fazer Esse Molho Bem Grossinho Do Jeito Que Você Quiser Esse Aqui É Do Jeitinho Que Eu Gosto Tá Bom E Eu Vou Colocar Um Pou Pou De De Orégano Que Eu Gosto Muito Também Bom Gente Aqui Está Minha Culinária De Hoje Está Concluída Ok Esse Macarrão É Um Macarrão Simples De Fazer Delicioso Essa Receita Quando Você For Utilizar Os Tomates Eles Tem Que Estar Bem Madurinhos Bem Vermelhinhos Que Vermelhinhos Eu Não Quis Usar Outros Ingredientes Para Deixar O Molho Bem Vermelho Então Eu Fiz Dessa Forma E Tenho Certeza Que Ficou Gostoso Agora É Só Experimentar Agora É Só Se Servir Eu Gosto Muito Do Orégano Na Comida Eu Acho Que Ele Deixa Um Gostinho Tão Especial Quanto O Bacon Também Deixa Né Na Comida Muito Bom Que Delícia E Como O Macarrão Ele Está Al Dente Esse Molhinho Ele Vai Enxugar E Vai Ficar Maravilhoso Você Pode Colocar Um Pouquinho De Azeite Por Cima Também Fica Bem Gostoso Mas Não Exagere Porque Também É Gordura Ok Então Aqui Está Minha Dica No Dia De Hoje Espero Que Vocês Tenham Gostado E o Programa Datamismo Chegou ao final Mais uma vez Obrigada Pelo carinho E atenção De Vocês Eu volto Em uma próxima Oportunidade Com mais Uma edição Do Programa Que Deus Abençoe A Todos Tchau Tchau